O que o Senhor nos trouxe hoje é muito verdadeiro. Nós vivemos isso, uma troca. As pessoas entram nesse mundo rosa, para se promoverem, mas sem nenhum objetivo maior, para não ser perdidos financeiramente. E uma vida com Cristo não é fácil. Quem entrega uma vida com Cristo fácil, ele mente. Porque o Senhor diz na palavra dele, e quem quisesse seguir a Cristo, e deixassem todas as coisas, tomassem a sua luz, eu seguisse. E quem somos nós, amados? Prazer, vida fácil. Se atingiu tão difícil por mim e por você. Nós acabamos de cantar agora da graça, pela graça que nós somos salvos, que nós temos vida, que nós temos uma família, que nós temos o direito de glorificar. Então eu quero nesse momento, nessa canção, nós vamos estar dizendo, que nós somos o povo santo. Ele nos deu esse direito de sermos chamados como santo. E ele fala nesse momento, que nós estaremos um dia, para sempre, na glória, cantando. Para ele que é santo, porque nós, através desse sacrifício da cruz do Calvário, somos santificados, amém? Então, o refrão, André, me ajuda a passar o refrão? É bem assim, e você vai falar, e você vai declarar nesta noite, se você tem alguma dúvida, você não vai sair mais daqui nesta noite com dúvida, porque você, querido, é povo escolhido, é povo santo, é um povo separado, para estar na glória e com o risco, amém? O refrão é assim, ó. Somos o povo santo, Vamos lá? Somos o povo santo, Sempre a cantar louvores, Sempre a cantar louvores, A celebrar o canto, A celebrar o canto, Nosso escolhido Rei, Nosso escolhido Rei, Ele é meu bem, Está certo, amém? Amém. Amém? Então, amados, vamos formar-se em toda a missão, para a glória do Senhor, neste nome é povo, você é povo santo, amém? Nosso escolhido, vamos formar-se em toda a missão, Amém. 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 Amém.